São Lourenço São Lourenço entregou-se a si mesmo Ao serviço da igreja Foi digno de sofrer o martírio E de subir com alegria Para a ajuda do Senhor Jesus Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso Todo homem São Lourenço entregou-se a si mesmo Ao serviço da igreja Foi digno de sofrer o martírio E de subir com alegria Para junto do Senhor Jesus E poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor São Lourenço entregou-se a si mesmo Ao serviço da igreja Foi digno de sofrer o martírio E de subir com alegria Para junto do Senhor Jesus Para junto do Senhor Jesus